Bom dia, bom dia! Seja muito bem-vinda a mais um Família Lobo. Hoje estamos levando a Brutona para o mecânico, para ver o que aconteceu ontem. Não sabemos o que aconteceu e não podemos deixar assim, sem respostas. Nós estamos com um calendário um pouco complicado, porque segunda-feira supostamente nós teríamos que viajar com ela, mas vamos fazer o possível para deixá-la segura para essa viagem não ser um perigo, não é verdade? Então, let's go! Eu acredito que uma das partes mais difíceis da vida é você conseguir encontrar um mecânico de confiança. Se você é um cara que tem um carro que não é muito novo, ainda mais se for um carro mais antigo que nem esse aqui, você tem que ter um cara que manja, que sabe o que está fazendo. E o meu desafio agora é esse. Eu encontrei a indicação de um mecânico que o pessoal aqui chama de chimia, que o cara mexe só em jipe de trilha, o cara é realmente um crânio aí na área, de veículos off-road, porque uma mecânica convencional não vai conseguir mexer num 4x4 muitas vezes. E pior do que isso, num 4x4 antigo e importado. Então nós temos aí uma série de desafios a cumprir, mas eu tenho fé de que isso vai ser rápido e eficiente. Vamos ver se esse cara é bacana, vamos ver se o trabalho dele é bacana, e aí lentamente a gente vai se organizando, não é verdade? Vamos ver se o cara está aí, olha só, jipão mesmo, né? Essa ventoinha aí? Essa ventoinha, aquele jip lá é 2.8, a diesel. Ela trabalha com uma gosma dentro, não tem? Daí ela, para ela ficar mais firme, aquele lá que estava fervendo também. Aí quando foi ver, foi o gel daí? É, tiramos fora, daí o cara ali em Iguaçu, recondicionou ele, ele está muito leve, não tem? Ele tem que ser mais pesado, peraí, tu acelera, o motor vai girar e ele vai ficar muito devagar. Será que ela não está alcançando o giro necessário? Exatamente. Isso aqui é um grande problema delas. Mas você diria que se ele não girar o suficiente, ela superaquece e evapora a água? Sim, lógico. É, não, porque daí ela vai aquecer muito. Vai aquecer e vai evaporar por lá? É, por lá ou por aqui. Pelo respiro aqui. É, porque a tampa dela abre, né? Ah, entendi. É, a tampa ela chegar em 95, 100 graus, ela abre. É, a gente quando abriu ela, ela estava saindo vapor, como se fosse pelo respiro, assim. É, porque ela tem uma válvula, né? Entendi, pai, é para não explodir, né? É, isso aqui é uma válvula. Ah, tá. Essa válvula aqui abre, quando chega a 100 graus, ela abre. Ah, olha lá, cara. Entendi, para dar uma alívia de pressão. Aham. Que motor que é esse aqui? Esse aqui é o original dela, o motor do Maverick que veio, né? Porque esse aqui é 83. É, mas é aqui 308, o V8? Não, não, não o V8, 4 cilindros. 4 cilindros, né? Esse aqui veio original nessa picada aqui. Cara, ela está zero, hein? É, o cara está fazendo de tudo. Uau. E você que está fazendo ela inteira? Não, não, outro rapaz fez. Agora eu vou fazer, botar a caixa de direção hidráulica, né? Aham. E me diz uma coisa, só de curioso, tá? Eu vi uns caras que trocam o motor da Cherokee por um MWM 2.8 diesel e trocam transmissão também. Você acha que é fácil fazer isso? Bom, fácil não é, né? Não, fácil não é. Mas dá. Não, dá, dá. É porque nem aquele Jeep lá, aquele Jeep é o 2.8. Entendi, ele trocou tudo. É, isso aí já foi comprado assim mesmo, só que foi trocado, velho. Só que também sai o que? Uns 15 pila para fazer isso. Por aí. Ai! É, porque isso aí daí é caixa de Toyota, né? Oh! Esse aqui é uma coisa bem feita. Esse é o 4.9? É. Gasolina? Gasolina, deve ser. Quanto é que faz por litro assim? Só de pergunta B, são uns 3. Não, nada. Roda bem? 6,5, 7. Tá brincando. É. É que é aquela coisa, né? O cara que usa um carro para trilha não vai se preocupar com isso também, né? É. Não tem porquê, né? Não, não. A gente sempre briga dizendo que se você quiser que você economizar, compra 1.0, né? É, 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 é. E esse cara, que guincho gigante. Quantas toneladas é esse aqui? Ah, isso aí é foda. Tá com cara mesmo. Eu acho 15. Porque isso aqui é, isso aqui nem é guincho de jipe. Ah, é? Não, não. É tudo adaptado. É, isso aqui é adaptado, será de um trator? É, um trator. Calma, amor. Eu deixo a minha Cherokee para usar um capacete rosa. Voltamos no mecânico. Agora, como vocês viram, não sei se deu para filmar muita coisa, mas ele suspeita que seja a tal da polia viscosa, que é basicamente o que vai funcionar ali, aquela ventoinha, que faz com que a refrigeração aconteça de uma forma correta. O que pode ter acontecido é que ferveu tanto que foi saindo pelo suspiro até o ponto onde acabou a água, né? Por isso que a gente teve que completar. Eu estou vendo aqui, entendo o seguinte, gente, a gente está cronologicamente em tempos diferentes. Então, basicamente, eu estou lendo aqui agora os comentários que vocês estão deixando, tá? Eu agradeço do fundo do coração. Entendam o seguinte, cara, eu sou um burro nessa área e eu não estou em nenhum momento proclamando que eu tenho algum tipo de conhecimento especialista. Então, eu adoro as dicas, eu adoro que vocês tragam tudo o que vocês acham que é ou que não é. Mas, por outro lado, eu vejo que algumas pessoas meio que tentam me ofender porque eu sou burro e eu estou falando que eu sou burro. Então, meio que... Entendo o seguinte, a forma de você poder participar desse canal para manter essa comunidade saudável é realmente trazer uma conduta colaborativa. Ou seja, você está aqui comigo, passando pelo perrengue comigo e vai suspeitando e trazendo ideias e a gente vai junto resolvendo. Entenda que se o carro é uma bomba, se não é, se foi uma decisão certa, se não foi, nada disso importa. Nós estamos aqui pela história, pelo roteiro da vida. Então, em vez de simplesmente criticar as decisões e ah, mas você devia... Cara, você devia, seria melhor, poderia ter feito, nada disso entra no cardápio de palavras que a gente pode usar. A situação que nós temos é essa, então, bora trabalhar para resolver. Eu quero, independente dos obstáculos associados a isso, deixar esse carro hiper supersonicamente massa. Eu quero que ele seja mais equipado do que, sei lá, um autobot dos Transformers. E para isso, a gente vai fazer um trabalho colaborativo. Eu vou trabalhar aqui, tentando adquirir conhecimentos na medida do possível. Aí eu vou buscar pessoas de confiança para me associar, como por exemplo, esse mecânico que foi muito bem recomendado. Você viu a oficina do cara, né? E por fim, vocês, né cara? Vocês vão trazer ideias que eu não tenho, que talvez o mecânico não tenha sacadas diferentes. Então, para que a Família Lobo continue sendo esse canal tão legal, que eu particularmente vejo a Família Lobo como uma válvula de escape para mim, porque o sobrevivencialismo tem um povo lá que é muito tóxico. Então, aqui eu tenho as condições de dar uma escapada, de ver gente legal, de conversar com pessoas bacanas. Então, lembre-se disso, se você puder, se você puder fazer parte desse time de transformar esse canal numa coisa super divertida e legal e construtiva, fique à vontade para participar, beleza? Então, vamos pegar ela do mecânico para evitar que ela fique o final de semana inteiro lá parado. O meu objetivo agora é rodar com ela minimamente, pelo menos para fazer algumas coisas por aqui. E aí, na segunda-feira pela manhã, a gente deixa para arrumar. Mas espera aí, deixa eu sair do carro e eu volto a falar com você. Oi, bom dia para você. Eu sei que aí foi muito rápido, já é amanhã, ou como diz o Anderson, hoje é o amanhã de ontem. Agora é dia 18 e eu estou recém-alogando o veículo. Pois é, a gente vai para Gramado no final de semana que vem. Na verdade, semana que vem, de segunda a sexta, estaremos em Gramado passeando com a família e, infelizmente, por conta desse último ocorrido, a gente não vai poder ir com a Xeroca. Eu estava muito animado com a ideia de viajar com ela, mas não dá para arriscar, né, gente? Ela ainda não está no ponto de confiança que eu gostaria. então pegamos o HB20. Mas, enfim, você vai acompanhar toda essa história como ela vai acontecer nos próximos capítulos aqui da Família Lobo. Nos vemos muito em breve. Eu sou o Júlio e tchau!